Aí ó, aí ó galera Agora começa aí ó, um trechinho bacana Ontem tivemos que descer aí Essa parte molhada, hoje pelo menos tá seco A calibragem do pneu tá alta Então não dá pra abusar muito não Pra ver como que o negócio aí de moto é bem mais divertido que de carro Pra cá pelo menos o asfalto é bom aí Levemente molhado só E aqui já acaba aí ó Faixa dupla Vamos esperar aí Passar pro seu negócio feio Já ultrapasso daí E aí Então, vamos lá. O carro não tá seco pra cá também. É, pra cá começou a ficar mais feio o negócio. Aí, ó. A Z750. Aí, ó. Agora estamos chegando em Jaraguá do Sul. Saindo de Pomerode. E já deu pra ver umas manchinhas aí de óleo, galera. E hoje é dia de sujar a motoca de novo. Tava bom demais pra pegar asfalto seco. Daqui a pouco eu gravo aí pra vocês de novo aí. Esperar melhorar um pouco o tempo aí. E aí, galera. Seguimos aí por Jaraguá do Sul. Deixa eu limpar a lente aí. Que tá aqui, Lê? Tempinho, meu chato. Dando uma chuviscada. Dia de sujar a motoca de novo. Por enquanto é que tá bem limpo, assim. Torcei que não pegue na célula. Bem feio. Tempinho, meu chato. Acabou o trecho divertido aí Que aqui é bom pra dar uma esticadinha aí Mas pra cara aí é Cheio de radar e tal Ai, azia Deixa eu pegar mais de longe A baita E essa foi reduzida aí no quick, né Aí os policiais adoram Daqui a pouco eu gravo Mais um pouco aí pra vocês aí, ó